Violência, medo, criminalidade. O cenário da segurança pública no Brasil e no mundo é grave. Por isso, preservar a vida e estabelecer a ordem por meio da lei, com programas e ações de combate ao crime e repressão à violência, é urgente. Mais do que um direito humano, a proteção pública é uma necessidade e deve ser oferecida sem distinção. Inúmeros caminhos podem fortalecer e melhorar esse cenário. Para isso, é preciso profissionais qualificados. E você pode ser um deles com o curso de Segurança Pública da EAD Unicesumar. Durante os dois anos dessa graduação, exclusiva para os profissionais que já estão na carreira de Segurança Pública, você vai aprender sobre temas que englobam negociação de conflitos, criminologia, gestão de riscos e direitos humanos. E terá disciplinas como inteligência e contra-inteligência aplicada, teoria da investigação e perícia e tecnologias aplicadas aos sistemas de segurança. Aqui você estuda através de uma metodologia intuitiva, com profissionais experientes compartilhando conhecimentos essenciais para sua formação e carreira. E conta com ferramentas como games, realidade aumentada, recursos 3D, inteligência artificial e robótica, para uma experiência imersiva e prática que torna você o protagonista do seu aprendizado. Depois de formado, você poderá atuar na captação e gestão de recursos, na elaboração, implementação e no gerenciamento de políticas preventivas. E também na repressão da violência em instituições públicas na área da segurança, como a polícia militar, civil, o corpo de bombeiros, em institutos e centros de pesquisa, além de instituições de ensino. As possibilidades são muitas para os profissionais que entendem a importância desse assunto. Esteja preparado. Estude segurança pública na Unicesumar.